As mortes de crianças por afogamento estão a aumentar e continuam a preocupar. As associações pedem regulamento de segurança nas piscinas. Com o verão a chegar surgem os alertas dos cuidados a ter em piscinas, principalmente com crianças e jovens. Todos os anos morrem crianças afogadas e no ano passado três perderam a vida. Números que crescem a cada ano e que se tornam preocupantes. O número de mortes de crianças e jovens por afogamento por ano eram menos de 10. E agora estamos acima dos 10 e em 2022 concretamente com 19 crianças que morreram. Portanto era algo que já não se via há muito tempo. Em 2023, para os quais ainda não existem dados oficiais, nós já identificámos oito casos. Os cinco foram em piscinas. Três crianças morreram e duas ficaram hospitalizadas. Os motivos para os afogamentos são vários. Além da falta de vigilância de um adulto, existem outros fatores que contribuem para o aumento destes acidentes. Não temos dúvidas que o fato de as piscinas não estarem protegidas é um fator que está intimamente relacionado com os afogamentos em piscinas nestas crianças estão novas. Nas crianças mais velhas, que acontecem depois já nos ambientes ditos naturais, tem muito a ver, e consultarmos os dados, normalmente estas mortes acontecem em locais não vigiados. Para combater este flagelo, a DECO, a Associação Portuguesa de Profissionais de Piscinas, e a Associação para a Promoção de Segurança Infantil, entregaram há um ano uma proposta para regular a segurança. Sem resposta do Governo, as associações voltam a insistir e apelam que olhem para a proposta apresentada. Não há enquadramento legal com as piscinas. Portanto, esta legislação pretende precisamente criar isso. A obrigatoriedade da proteção de piscinas, no sentido de atrasar o acesso da criança à água. A colocação de uma barreira vertical à volta de uma piscina é a medida mais eficaz, no caso das crianças mais pequenas, e é isso que a APSI tem defendido. Os próximos três meses são aqueles em que se verificam mais casos de afogamento. A associação apela que sejam aplicadas medidas urgentes e deposita esperanças neste novo Governo para levar adiante a proposta para regular a segurança nas piscinas.